A partir daquele vídeo lá do término de relacionamento. Nossa, isso... E eu sempre acerto. Quando a galera do meu chat vem. Aquilo ali que você falou foi sensacional, velho. Cara, eu sempre acerto. Teve um que chegou, né? Eu não vou falar o nome dele, mas... Tá, vou falar. Miguelito, você... Miguelito mandou mensagem e falou Bianca, minha ex me bloqueou de tudo. Eu não tiro ela da cabeça. Amanhã a gente vai ver e eu tô tentando falar com ela. Eu não consigo. Eu falei... Ela tá com outro. Eu tenho certeza, eu te garanto. Se fosse pra postar, eu falava Ai, vou ver ela amanhã, mas você acha? Eu falei... Ele ia ver ela em algum lugar público? Acho que ele ia na faculdade. Não sei se era faculdade, mas ele ia ver ela em algum lugar. Tipo, que ele tinha que ir. E em algum lugar que... Enfim. Aí eu falei, mano, eu tenho certeza que ela tá. E eu falei, cara, você tem que desencanar. E de ter feito. No dia seguinte, ele colou no meu chat e falou Você tinha razão. Mas agora que eu vi ela com outro, Que eu consegui desencanar. Eu falei, cara... Foda, né? Você tem que esperar. A mina tá literalmente sentada no outro Pra você desencanar. Mano, pelo amor de Deus, rapaziada. Aí eu já sou um pouco polêmica nesse sentido. Eu acho que você tem que mandar a textão mesmo, Quebrar a cara. Porque é só assim. Ou então, botar na sua cabeça, meu. Se ela realmente te bloqueou de tudo, Ela não tá nem aí. E se você ficar implorando pra voltar, Ela vai te fazer de gato e sapato. Ela vai. Vai pisar, né? Lógico que vai pisar. Qualquer um. Não só mulher, quanto homem também. Se o cara termina com você e você fala Ai, amor, pelo amor de Deus, volta comigo. Eu te imploro. Ele vai te fazer igual um idiota. Se não te cornear pra caramba. Te garanto, cara. E a mulher, ela meio que... Quando desencana, desencana pra sempre, tá? Ela desencana total. O cara, às vezes, ele demora um pouco mais. Isso é o que eu percebo. O homem é mais emocionado, né? Mas ele demora mais também pra esquecer o cinto. Não, então, sim. Ele fica mais naquele negócio. Pô, eu tava aqui curtindo, tava feliz. Tava com a pessoa que eu gostava. O que aconteceu? Ele fica tentando entender. Tentando entender. Superar. Tem muito cara que não superou a ex, né? Eu até queria perguntar. Podia fazer uma enquete aí. Você superou 100% a sua ex? Tem dois fatores nesse negócio aqui, né? Tem o cara que não supera a ex. Isso daí é fato. Nossa. E tem a mulher que não supera o cara também. Mas, no caso da mulher, é um cara específico. É o que a gente chama de viúva de alfa. Inclusive, tem um pessoal que zoa a gente por causa desse... Viúva de alfa. Tá, quero saber o que é essa viúva de alfa. A viúva de alfa é, por exemplo, assim. Vamos supor que existe um cara que ele foi o seu namorado que causou a famosa impressão. Impressão. Ele deixou uma marca em você. Tipo, ele tem um padrão ou financeiro ou social, porque ele tem muito status, ele é muito conhecido. E você vivia, tipo, rodeado de pessoas, admirando ele. Você também é ao lado dele e tal ali. E ele tinha acesso a lugares exclusivos. Ele conhecia gente legal, sabe? Ele te levava pra uns lugares foda. Só que você tinha acesso a esse mundo novo que você conheceu através dele. Então, tem o status, tem o dinheiro, óbvio. Dinheiro é viagem, dinheiro é... Pô, pra quem só comia dogão e notebook, já é um pulo, né, velho? Já é um pulo. Mas aí, eu te pergunto. Não precisa nem do parceres. Viúva de alfa, ela não tá projetando ela no cara? Não. Então, vamos lá. Aí, tem um terceiro padrão ainda, que é o sexual. Mano, pegou um cara assim que não é soca fofo, né? Igual o pessoal fala hoje em dia. Soco na costela. É, então. Catou esse cara. Esse cara aí foi lá e, tipo, e aí, mano, ela teve um orgasmo, ela teve uma noite que ela nunca vai esquecer, teoricamente, né? Até chegar outro cara que faça isso também. Só que aí, esse cara termina. E aí, de repente, ela não vê graça num cara comum. Ela não vê graça num cara que... Ela não vê que é tão bonito, entendeu? Tem a questão da aparência também. Tem a questão do status, como eu falei. Tem a questão do dinheiro. Tem a questão do sexual. E aí, a gente já entrevistou uma menina assim. E ela falou que, tipo, mano, ela ficou seis anos esperando o cara. Eu vou ser escroto sobre essa menina. Eu vou ser escroto sobre essa menina. Só que essa menina queria ser esse cara. Porque se ela fosse esse cara, ela não ia sentir falta. Se ela fosse esse cara que faz as viagens, que faz os negócios, que é rodeada, parece que ela, tipo, esqueceu dela e tentou viver a vida do cara. Se projetou. Por isso que o cara perdeu o interesse nela. Porque ele viu ela como menos. Você se projeta no outro. O tempo todo, o relacionamento é se projetar. Mas, então, a viúva de Alfa, ela normalmente, ela quer um cara e ela imagina... Mas ela não pode ser esse cara, então? Não, porque tem que ser o cara. E ela fica... Normalmente, ela tem esse cara por um tempo. Esse cara termina. E ela fica, a todo momento, tentando substituir esse cara por um cara parecido. Ou parecido fisicamente, ou parecido por causa do... Sei lá, de alguma coisa que ele tem na personalidade. Essa pessoa tá, tipo, com certeza, machucada. Dá pra saber que não dá pra você ficar com uma coisa assim. Não, mas isso é muito comum, tá? O próprio autor do livro que tem essa tese, ele explica que... Ele conversava com o pessoal do público dele. Ele tinha as consultorias que ele fazia, né? Tipo, eu também faço consultoria. Então, os caras me trazem o caso deles. E muito cara, às vezes, tá com a menina e a menina termina e volta pro ex. Muito cara, o cara tá com a menina, com esse e a menina... A menina termina do nada e volta com o ex. Por que elas voltam com o ex? Porque não esquece aquele cara. E isso é muito comum, da menina terminar e voltar com o ex. E o que você dá de solução pra esse cara? Cara, não, pro cara, mano... Não tem o que fazer, né? Graças a Deus, ele se livrou de uma bomba. Eu também penso nisso, sabia? Entendeu? E às vezes, eu ainda falo pro pessoal assim... Mano, é mais fácil você meter o pé na bunda do que você tomar um pé na bunda. Eu acho que você tem que ver a fédula flag que você falou, né? Você vê, por exemplo, a menina tá na casa dela. Ela tem uma casa, ela mora sozinha. Você chega lá na casa da Bianquinha. A Bianquinha tá com um presente que o fulano de tal deu pra ela... Exposto na sala. Ah, foda. Mano, sei lá, o cara toca violão. O violão dele lá, que um dia ele deixou lá e não foi buscar, tá lá ainda. Ou o moletom que ela usa e tal, que lembra ele, porque é o moletom que ele usava e tal. Tá lá guardado. O cara tá vendo, mano, essa menina tá pegada no ex. Ou a mulher também fala no ex pra caralho. Ah, nossa, é isso de falar. E também o cara também. Tem, tem também. Isso é uma coisa que brocha. Mano, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque quanto mais você fala, mais você lembra. E você fala, por que você tá lembrando tanto, né, do ex? Saiu da sua cabeça? Isso é brocha. Aí, são esses fatores assim que faz, mano, melhor você já meter o pé na bunda, entendeu? Porque no futuro você vai tomar o pé na bunda mesmo. Vai tomar. Ah, com certeza. Você tá procurando uma pessoa meio errada.